Fala meus bonitos, como vocês estão? Aqui é o Hades, estamos para mais um vídeo aqui e tivemos um novo patch notes de Eldering, né? Embora o Eldering já não esteja tão na boca do povo, né? Porque a gente já teve outros lançamentos, a gente tá falando muito de Playstation 5 Pro agora, né? Que é o que tá sendo uma discussão, mas no meio de tudo isso daí tivemos uma atualização de Eldering e uma atualização interessantíssima porque eles simplesmente nerfaram o boss final Radan nerfadíssimo, tá? Foi muito nerfado e era algo que muitos reclamaram lá, só que eles demoraram um maior tempão É como se eles fizeram assim, ó Todo mundo que já tava engajado no jogo já terminou e tal E agora quem ficou preso e tal pode talvez querer voltar pra enfrentar o Radan Coitado do Radan, um boss extremamente nerfado, tanto a versão básica dele quanto a versão final agora da DLC Teve alguns ajustes a mais também de PvP e etc Vamos comentar sobre tudo isso aqui, o que mudou Então de mais uma olhada, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos pro vídeo Isso aqui é o Patch Notes, né? Da versão 1.14 de Eldering E a primeira coisa que ela já abre aqui pra nós, né? É isso, né? Ajustes no boss final, né? Então a gente tem ajustes no boss final Aqui que basicamente nerfou vários pontos do general Radan O Radan, né? Mudado o padrão de ação quando a batalha inicia Eu não cheguei a ver ainda, mas eu acredito que quando você começa a luta do Radan, ele chega girando na Beyblade Você não consegue invocar bicho Era frustrante mesmo, era igual o comandante Gaius Eles devem ter modificado isso, ele deve ter ficado mais fácil de você entrar na arena e conseguir chamar os bichos Eu acho que só mudando isso, a luta já ficava um pouco mais tranquila Não precisava mexer em outras coisas, tá? Ajustado alguns movimentos de ataques Não sei em que nível isso foi ajustado, né? Poderia ter um pouco mais de detalhes Mas eles mudaram alguns padrões de ataques Torradan, talvez ele tenha ficado mais frenético, não sei Diminuído o dano de alguns ataques Então, nerfs vão bem claro aqui pra gente Diminuído o dano de estamina de alguns ataques Cara, se com o escudão isso aqui era fácil Agora tá passeio Com o escudão isso aqui é de boa É um boss muito tranquilo, tá? Diminuído o ataque, o alcance do ataque de alguns ataques que não são utilizando as armas do personagem É magia, provavelmente aquelas luzes e tal Aquela explosão, eles devem ter diminuído o range deles E melhorado a visibilidade de alguns efeitos de ataque, tá? Isso aí, beleza, né? Eu acho que só mudando o ataque inicial do Radan Ele já ficaria mais de boa Acho que ficaria uma luta menos afobada Já chegar e invocar os negócios, entrar Já com medo de tomar um golpezão que tira quase seu HP todo O ideal não era mexer, não Deixar do jeito que tá Pô, já passou meses já A galera já aceitou a dificuldade do boss Agora vai lá e muda tudo, né? Mas o fato é que o Radan ficou Pamonha Pamonha Fitinha Não, mentira Ele não é um boss difícil Mas ficou muito fácil Ficou muito mais fácil Muito mais fácil, né? Quem aí é os caras da dificuldade Você pode se orgulhar Falar, ó Enfrentei o boss final do DLC do The Ring Antes dele virar patinho Basicamente é isso Mas o boss ficou mais fácil Pra quem? Isso é bom pra quem? Parou Dropou O jogo no boss final Volte Tente novamente Que eu acho que agora pode ser que fique um pouco mais fácil De você passar Se você é esse público que aconteceu isso Dropou Ficou desanimado Chegar o boss final Dá uma segunda chance aí pro jogo Que pode ser que ficou mais tranquilo Aí de enfrentar o Radan, né? Mas pra quem gosta da dificuldade Isso aí é uma notícia ruim Eles nerfaram Aparentemente Eu preciso jogar Enfrentar o Radan de novo pra ver Mas aparentemente Foi um nerf bem pesadinho nele Assim Questão de deixar ele bem mais fácil mesmo, tá? Inclusive Arrisco a dizer que eu acho que o Bale Ficou mais difícil Não sei Não sei Posso ter equivocado E aí tivemos ajustes de PvP Né? Alguns ajustes com poucas armas, né? E algumas magias Eu não vou ler muito PvP Porque não é minha área Eu não sei o que que tá forte O que que não tá forte no PvP Me desculpe Mas eu não manjo muito do PvP, tá? E tivemos balanços Ajustes gerais aí Em algumas armas Que algumas armas vão ficar fortes também Então o jogo vai deixar Algumas armas bem mais interessantes, ó Quando você dá o ataque forte Nessas armas, né? Que não é carregado Só o ataque forte mesmo Eles aumentaram a velocidade Então, cara Basicamente todos os tipos de armas Tiveram melhorias no ataque pesado No ataque forte, tá? E você pode buildar Em relação a isso Isso é interessante Adagas As lâminas de lançamento Espadas retas Espadas grandes Colossais Espadas curvas Lâminas duplas Katana Grande Katana Todas as armas aí Foram bufadas No quesito ataque forte Elas ficaram mais fortes No ataque forte, né? E aqui tem mais uma coisa Depois de performar Ataques com a mão esquerda Com armas como A categoria da Grande Katana Né? Da Grande Katana Cancelar os ataques subsequentes Usando a A Ii, caramba Usando a mão direita Tá? Vai levar mais tempo Então, calma aí Performar ataques Com o braço esquerdo Com as Armas de Grande Katana Cancelar os ataques subsequentes Ah, tá Vai levar mais tempo Então, acho que é isso, né? Você tá com duas armas Você ataca Pra você atacar com a segunda Você podia meio que cancelar Né? Ele vai tomar mais tempo Acho que é isso, tá? Os tipos das Arminhas de Artes Marciais Aumentaram os danos E diminuíram o tempo De recuperação Em alguns ataques Normais E ataques subsequentes Ela ficou mais rápida Então E com mais dano Legal Porque, embora eu adore As armas de Kung Fu Elas não são muito fortes Elas são boas Só que elas Tem uma compensação Que elas tem um range muito curto Então você precisava Ter uma compensação maior Elas não são algo Tão mega efetivos assim Vamos ver Se elas sobem um pouquinho mais Vale o teste aí Pra quem ainda tá jogando Né? Eu devo voltar Pra brincar um pouquinho com elas Porque Eu acho Legal Mas eu acho que elas não eram Tão Tão absurdas Tão interessantemente boas Assim, né? Mas era divertido de jogar Espada do tipo colossal É... Aumentou a distância Enquanto tá atacando Legal E Aumentou a velocidade Do primeiro ataque Tá? Armas colossais Podem tá aparecendo aí As Backhand Blades Né? As lâminas Pra trás ali Pra trás aqui Da DLC Aumentou o ataque A velocidade de ataque Quando tá utilizando Você agachadinha Ali ó É... Escudos pequenos E escudos médios Aumentou a negação De danos De alguns escudos Quando bloqueando Ataques físicos Cara Isso aqui vai combar Com Radan Vai dar pra utilizar Escudos menores Contra o Radan Porque ele Dá menos dano De estamina Agora E você tem melhorias No escudo Tá? Aumentou a guarda A força de guarda De alguns outros escudos Então Ficou mais de boa Né? Agora não vai Levar tempo Pra cancelar As maiores ações Após performar Um ataque normal Com a Swift Spear Tá? Então Você Não vai Você vai conseguir Cancelar as ações Mais tranquilamente Aumentou o range Da Smith's Crypt Dadger Que é outra coisa Que eu fiquei triste Cara Porque as armas De arremesso Elas são legais Mas elas tem um range Muito troll Você acha que vai pegar E não pega As adagas aumentaram Vamos ver como Elas vão ficar As adagas tiveram Uma melhoria No ataque carregado O que Eu acho que O ataque carregado Ele é a distância Das adagas De Mate's Crypt Né? Então Pode ser que elas Ficaram bem interessantes De usar agora Vamos testar pra ver Aumentou A escala Da Hilana Twinblade Pra Menos Ah tá Então você Tá A escala Aumentou a escala Para inteligência E atributos de fé Então ela vai ter Uma escala melhor Obviamente ela foi Bufada Ficou mais interessante Né? E o O talismã da Hilana Diminuiu O O delay Antes de Do encantamento Ativar E aumentou O dano de encantamento Tá? Então eu bufei no talismã E aqui temos E aqui temos algumas Weapon Arts Tá? É mais do que eu imaginava Até Quando eu scrollei Aqui pra esquecer Menos Aumentou o ataque speed Da luz E da escuridão Aumentou o ataque speed Que também eram Weapon Arts Bonitas Mas não tão úteis Assim Nem sei se vou Continuar útil Assim Tá? Dynasty Stick Play Tá? Stick Play É a habilidade Da foice Da Obsidian Beleza Deixa eu fazer o seguinte Pessoal Que aí dá pra vocês Verem a animação Embaixo Novamente Só avisando Eu não traduzo os nomes Porque vai ficar traduzido Pelo Google Não vai ficar legal Pra gente ver Vai ficar ruim Não é uma tradução oficial Não tem ainda Os pets em português Então Eles diminuíram O consumo de stamina Aumentou o pose Aumentou a distância Do movimento Basicamente Buffou tudo Nessa animação Aqui Nessa skill Interessante O ataque com escudo É sanje Cancelamentos Com essa É Com essa weapon art Vai levar mais tempo Tá? Mumi Fire Stance Que é É da Arma da Rilana Que foi bufada No geral Ela né Aumentado A Fire Stance Ela não é um golpe Ela só fica Você fica parada Assim Depois você solta um golpe Né? Aumentado O range O pose E a velocidade de ataque Dos ataques normais Aumentado O dano O Diminuindo Aumentado o dano de pose Nos ataques pesados E ajustado o dano de animação Quando os ataques pesados Atingem outro jogador Legal Legal Vai ser interessante Testar essa arma Que ela era bonita Mas ela não é tão forte Né? Divonia Vortex Vamos ver qual que é o Divonia Vortex Pessoal Só pra gente conferir Tá É aquele golpe da Do Crisol Né? Daquela arma do Crisol Aumentou o poder de ataque Aumentou o range De quando você gira Aumentou o pose Que é legal Ajustou o tempo de recuperação Da animação Quando acerta Outro jogador Não sei se isso vale Pra monstros Né? Acho que é também Né? Porque isso aqui É balanço geral Né? Não é só de PvP Magias Novamente Da Lâmina dupla Da Ril Das Tremuns Agora é a magia Da lua da Rilana Né? Aumentou o range Do primeiro e do segundo ataque E diminuiu o knockback A distância do knockback Do segundo ataque Encantamentos O Thorns O Chifre Aumentou Muitos aspectos Do Crisol Legal Tá? Aumentou o ataque power O poder de ataque O ataque de estamina Com os inimigos Defendendo, né? E A hitbox Agora segue O movimento do jogador Legal porque Os aspectos do Crisol Eles são os memes Né? São magias memes Aumentou o ataque speed E o hitbox Diminuiu O tempo de recuperação As Feathers Né? As As penas Ali Que era aquele golpe Que você solta as peninhas Né? Diminuiu O delay Entre hits consecutivos E aumentou o range A lâmina furiosa Do Anzbach Tá? Também Aumentou alguns danos Poise O Friends of Flame De Midra Aumentou o ataque speed Aumentou a construção Do Friends E diminuiu O Friends Quando você utiliza A skill Tá? Então você dá Mais Friends Nos inimigos Mas você toma Menos Friends E o Lightning Do O Choque Do Bales Aumentou o poder de ataque Né? Aqui a gente tem Uma série de consertos De bugs Tá? Não vou lê-los Acho que eu não vou ler Pra... Né? Enfim Não lembro de ter Nenhum bug Extremamente Pesado Ou que quebra Alguma arma Atualmente Pelo menos Eu não tenho usado Tá? E... Performance Melhoria de performance Então O Frame Rate Instável Foi melhorado Utilizando Toda hora eles falam Desse Rebuild Database Né? Toda hora O Ray Tracing Pode ser habilitado De novo Eles falaram Acho que isso Né? A atividade Apropriada Detectada Na versão de PC Pode aparecer Cara Isso aqui é a mesma coisa Da última vez Tá? Mesma coisa Esses bugs aqui Então é isso Meu povo É basicamente Isso daí Os buffs e nerfs Né? O Radan Ficou realmente Mais fácil Mais simples De se infiltrar Bem mais de boa Bem mais tranquilo Tá? E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Né? E falem aí Se vocês vão enfrentar o Radan Agora Pra poder saber Se ele ficou realmente Fácil Eu vou enfrentar ele de novo Vou testar Enfrentar ele de novo Mais um grande abraço Beijo Até a próxima E tchau Tchau